Raya na voz Então pega, ó E o jogo virou E muito pitigou Hoje tá pedindo mais E amenizou o sofrimento Dos moleque que vivia correndo atrás É, eu sei que não olha pra mim Quando eu tô a pé Oi pode parra, com certeza Quem vai olhar quando eu falar de sonhos Não botava fé E hoje em dia tá querendo só desfrutar Tô rodeado de invejoso, olha mãe, pois é Bem que a senhora me falava pra eu me cuidar A patricinha que colou hoje aqui, pois é Só tá querendo tirar uma foto pra uma fama ganhar Tô de Ducati, tô de Transalp Coitando a Ziela Como é que pode, um molecote Botar fogo na favela Hoje pô lá, ô bebê Eu vou satisfazer do seu maior desejo Se quer um beijo Eu desejo Esse realizado Entro na sua mente e o vilão que tumultou Saiu na rua só de pote, só pra ostentar Eu que me deram um dia desses, eu fico na sua Não te carranou e eu não vou negar Entro na sua mente e o vilão que tumultou Saiu na rua só de pote, só pra ostentar Eu que me deram um dia desses, eu fico na sua Não te carranou e eu não vou negar Eu não acredito na sua língua, fonte inveja pura Toma vergonha, vai correr atrás As que procura tá querendo aventura E eu forneço, eu pode vir até mais Eu não acredito na sua língua, fonte inveja pura Toma vergonha, vai correr atrás As que procura tá querendo aventura E eu forneço, eu pode vir até mais Entro na sua mente e o vilão que tumultou Saiu na rua só de pote, só pra ostentar Eu que me deram um dia desses, eu fico na sua Não te carranou e eu não vou negar Entro na sua mente e o vilão que tumultou Saiu na rua só de pote, só pra ostentar Eu que me deram um dia desses, eu fico na sua Não te carranou e eu não vou negar Eu não acredito na sua língua, fonte inveja pura Toma vergonha, vai correr atrás As que procura tá querendo aventura E eu forneço, eu pode vir até mais Eu não acredito na sua língua, fonte inveja pura Toma vergonha, vai correr atrás As que procura tá querendo aventura E eu forneço, eu pode vir até mais Eu não acredito na sua língua, vai correr atrás